E aí está aqui com o Pokémon Champion, depois de um bom tempo sem Pokémon Champion, então já deixa aquele like pra saber se vocês realmente gostam dessa série. Vamos bater metas e metas aí, que metas e metas de Pokémon Champion. E também não se deixem de me seguir no Twitter, que é arroba SkyMS, está aí na descrição também. Então bora pro que interessa, eu quero dar uma explicação pra vocês sobre o Pokémon Champion, que não, galera, não acabou. Apenas é um pause, que tem nova série de Pokémon vindo, que é o Pokémon Pokédex, tem a série Piratas, tem outras séries aí que eu pretendo trazer também, umas séries minha, por isso que eu quero saber o apoio de vocês, então deixa aquele like, quero ver todo mundo que é da Família Gol. Igual o que eu falo em todo vídeo, eu quero saber todo mundo no Twitter lá, usando em A no nome e na Biu, Família Gol, Sou Gol, 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 apenas um Gol, isso aí. Mas enfim, chega de papo disso aqui, vamos pro papo que interessa, porque a gente tá cheio de papo hoje, não é mesmo? Então, primeiro de mais nada, eu já vou colocar isso aqui na... Na minha... Snilze? Galera, eu não dormi ainda, tá? Então eu não vou saber pronunciar nada. É, enfim. Chega de papo... Meu Deus do céu, tá difícil hoje, hein Sky? Tá difícil. Então, gente, eu vou explicar aqui se acabou o Pokémon Champion. Não, não acabou, é como nós temos muita coisa pra fazer agora, nós é só aguardar um pouquinho até chegar às finais. Eu já estou preparado, não que eu vou deixar de gravar Pokémon Champion. Vou, se eu bolar algum episódio, obviamente eu vou estar trazendo, mas agora eu prefiro focar na série Pokédex e na série Piratas. Vai ser uma das séries que eu pretendo estar focando aí mais pra frente, eu acho que vai ficar muito melhor estar focando nelas, né? Então, por isso que não vai ter, acho que, tanto Pokémon Champion. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, onde eu vou upar meus Pokémon e explicar pra vocês isso. É não que eu vou estar deixando de... Ah, 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 gravar Pokémon Champion. Só vai dar um stop e sim, vai ter a final do Pokémon Champion ainda. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, meu povo. Não precisa, povo. Não precisa que... que... que vai ter ainda. Vai ter ainda. Tá bom? Obrigado. Ah, o filho da mãe me copiou. Me copiou, é. Então, me copia aqui, ó. Me copia nos meus poderes aqui, você vai ver agora. Vai ver se eu não vou arrebentar ele aqui, ó. Pou! Ih, não dá muito dano, não. Azedou. Azedou, vamos dar o Hydro. Nossa, mas por que ele deu mais dano que eu? Ô, gente, tem algo errado nisso. Não dá mais um Dragon Dance aqui. O que que tá dando mais dano que eu? Não pode dar mais dano que eu, não. Se gritar, ele morre. Não gritou. Agora, se gritar, morre. Gritou, morreu. Azedou. Pronto. Beleza. Só quero upar o meu Pokémon. Mais nada disso. Obrigado. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Opa! Meu Deus, é o... É o Rei dos Poderes aqui. Vamos ver se ele vai evoluir já. Não sei que level que ele evolui, na verdade. Não sei se... Eu sei que... É. Eu acho que ele deve ter que estar em um outro level aí. Um pouquinho mais alto que level... O que é que ele tá? É, level... Level... Eu não sei se é esse... Eu... É esse aqui que ele evolui? É, mas é o Fang, né? Deixa eu ver. Tem outro. Não, não é esse. Ou é esse? Agora azedou. Agora eu não sei. Level 18. Não. Vamos ficar aqui até o level 40. Até o level... Ah, não sei. Vamos ficar aqui até a hora que ele evolui. Melhor. Vamos fazer algo melhor, melhor, melhor. Dos melhores ainda. Vamos fazer um negócio aqui muito melhor. Que é... Cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê o meu outro Pokémon? Cadê o meu outro Pokémon, gente? Tem tanto Pokémon aqui que não sei se tá acontecendo mais na minha vida. Deixa eu vir aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos pôr aqui o Slowking. O Slowking, ele consegue arrebentar. Ah, mas aí deu o tiro aí. Daí eu não posso voar. Ah, não. Tem o Charizard pra voar. Vamos ali no mar. Ali no mar, ele ganha muito mais XP. Então é muito mais fácil de saber se o nosso Pokémon vai evoluir ou não. Tá à noite. O que eu lembro, ela tem que tá à noite pra estar evoluindo ela. Mas só não lembro o level mesmo. Qual o level que é. Eu não lembro. Eu não me recordo. Tipo, eu nunca tive muito desse Pokémon como ela se eu nunca tive. Mas enfim. Vamos vir aqui. Vamos atacar aqui. Pokémon. Cadê? Slowking. Eu não sei se eu tô com o pote. Espero que eu esteja com o pote. Senão... Ai, não. Usei o golpe errado. Ai, eu tô dormindo, gente. Nossa senhora. Comecei tudo errado aqui. Pera aí. Calma aí. Acorda. Acorda, Sky, que tá tudo errado. Acorda que senão você vai reventar a boca do balão aí e não vai dar certo. Ih, rapaz. Não vai dar certo mesmo. Vou reventar a boca do balão e é tudo. Pera aí. Vamos ver se será que eu morro. Não, beleza. Calma aí. Vou ter que ir na bag de novo. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Ai, vai. Dá um golpe fraco aí, Michu. Pra eu poder aguentar dois tapos. O cara não quer dar golpe fraco mesmo não, né, seu vacilão? Ai, tô ficando bolado. Nossa, meu nariz tá ficando entupido, tá? Nossa senhora. Tô até vendo, mano. Minha voz tá muito estranha, cara. Ai, ai. Nossa, eu tô muito louco, né? Na verdade, desculpa, cara. Eu não faço a mesma ideia do que eu tô falando. Não faço a mesma ideia do que eu tô fazendo. Eu só tô... Só tô vindo, assim, querendo explicar pra vocês. Tá acontecendo porque tem muita gente pedindo. Cadê o Pokémon Champion pra tudo que é lado? Mas tá aí o Pokémon Champion. Ele está vivo. Ele está aqui ainda em todos os nossos corações. Porque é o Pokémon Champion. E agora é a hora da verdade. Olha o tanto de leve que isso aqui tá pegando. Nossa, se eu não evoluir agora, não evoluir mais. Pera aí, agilidade é um golpe bom. Onde você olha no kick-attack. Mas... Ah, independente. Opa. Isso aqui tá o quê? Independente. Meu Deus do céu. Chega de golpe. Independente. Que leve que evolui esse Pokémon? Tô ficando bolado já. Quero saber que leve que evolui isso, mano. Mano. Pera aí. Não, tem que ver que leve que evolui. Já tá lá no 31. Vamos ver. Ou é 34. Não, vamos confirmar. Melhor que leve esse evolui. É, galera. Tá dando a pesquisar aqui. Eu estava usando o item errado. Então, me perdoe. Porque deve ter gente aí que deve ter ficado... Meu Deus do céu, velho. Bufando de raiva. Ah, galera. Me perdoe. Eu tô um pouco cansado. Tô com sono aqui, mano. Mas é quando eu tô assim dormindo. Eu não consigo dormir. Aí eu fico com pistola. Aí eu venho gravar. Mas não... Ah, vocês entenderam o que dizer. Mas enfim. Eu quero ver se na loja do Michael não tem esse hit. Se eu não me engano, eu tinha visto aqui já. Deixa eu correr aqui e ver. Mas voltando ao assunto, galera. Rapidão. É sobre o Pokémon. Então, tipo... Opa, tem. Posso. Tá ligado? Enfim. Voltando ao assunto. O Pokémon Champion não acabou, então. Não se preocupem. Da minha parte não acabou. Então, só tem... Tipo... Não... Não vão muito... Ó, troca aqui valente ali. Beleza? É... Como dizer? Eu não vou postar todos os dias. Porque nem tem como. Porque, tipo... Tem o Pokémon Pokédex. Que é onde eu quero estar focando um pouquinho. Porque aquela série vai ser muito legal. Então, eu quero que vocês confirmem lá. O Pokémon Champion vai ter a final dele. Óbvio. Porque a final vocês estão esperando muito, 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 muito. Né? Por essa final. Então, é óbvio que a gente vai fazer essa final, né? Não tem pergunta. Então, tipo... Beleza. Aí tem minhas outras séries também que eu quero estar trazendo. Pro canal. Quero estar dando... É... Fazer uma série nova aí que vocês vão ver. Acho que vocês vão gostar bastante. Vai ficar muito legal uma série nova que eu vou fazer. É... Vai ter uns elementos surpresos. Mano, vai ser bem, bem legal mesmo. Então, confira aí. Eu sei que muita gente também está perguntando por que eu não estou fazendo vlog, essas coisas aí. Mas isso aí é tudo em breve, tá bom? Mas chega de voar tanto no assunto. Vamos voltar ao assunto aqui, ó. O Pokémon Champion. Então, é isso, galera. Não se preocupe. O Pokémon Champion não acabou. Eu apenas vou estar dando um stop. Não um stop. Mas eu não vou estar postando tão frequentemente. Tudo que eu pretender fazer, eu posso fazer na minha outra série, que é o Pokémon Mestre. Ou eu posso estar fazendo o melhor ainda lá na Pokédex. Porque lá vai ser, tipo, um Pokémon Mestre misturado com Pokémon Champion, entendeu? Vai ser uma junção de série, tipo, de Pokémon. Um exemplo, a Liga. Só que de um modo que não seja tão competitivo. Não tenha um... Tipo, ah, vou ter que ganhar tal coisa. Enfim, acho que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer, né? Igual ao Pokémon Champion, que você tem o objetivo. Nosso objetivo lá é apenas completar Pokédex, fazer vila. Enfim, trazer, tipo, muito, muito conteúdo do Pokémon em si. Fazer uma série bem grande do Pokémon e divertida pra vocês. É, beleza. Vamos, então, vir aqui. Vamos tacar o nosso... Agora... Opa! Tava esquecendo já. Beleza, agora ele vai. Agora isso aqui evolui. Quero ver se não evolui isso aqui agora. Cadê o Pokémon? Slowking. Quero ver se não vai evoluir esse Pokémon agora. Vamos ver se não vai evoluir esse trem aqui. Dá um Ness aqui. Beleza. Agora eu tenho que recuperar minha vida. Obviamente, se eu não tiver pote eu vou chorar. Eu tenho um pote. Beleza, ferrou Bahia. Eu tenho apenas um pote. E esse um pote não vai dar, porque aí ferrou muito. E agora o que que nós faz? Chora! Ai, meu pai, eu me odeio, velho. Eu me odeio, eu me odeio. Sério, galera. Por que isso tem que acontecer comigo? Alguém me explica. Eu só quero vir ali e upar o meu Pokémon. Ele vai evoluir. Eu quero ver como é que ele é evoluído o Shiny. Mas não! Tem que dar tudo errado nisso aqui, velho. Meu Deus, velho. Por que? Será que é tão difícil assim, jogo? Colaborar comigo uma vez só? Uma vez na vida? Não sei. Mano, que saco, velho. Deixa eu ali comprar. Nossa, mas pra eu pensar, né, galera. O Pokémon Champion, voltando no assunto do Pokémon. Cara, acho que... Eu fico muito feliz que muita gente aprendeu muita coisa comigo no Pokémon Champion. Fico muito feliz mesmo que tem muita gente que me reconhece em questão agora de Pokémon. Tipo, a galera vê assim, sabe? Que eu entendo um pouco de Pokémon. Fico muito feliz que uma galera manda lá pra mim no Twitter, lá, falando... Ah, Skye, fiz isso aqui e tal, sei lá o quê. Mano, é muito legal isso. É muito satisfatório. Ou quando alguém manda algum vídeo pra mim, tipo, que jogou Pokémon e acabou dando certo. Essas coisas, sabe? Tipo, muito, 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 muito legal mesmo. Fico muito, tipo... Nossa, velho, da hora, velho. Ajudei uma pessoa, tá ligado? Ajudei o cara... Sei lá, de alguma maneira eu ajudei ele. Ele ficou melhor ou sei lá. Não sei. Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer com... Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não é mesmo? Deixa eu só lembrar como é que faz aqui o... O Full Restore. Eu não lembro. O Full Restore é como? Nossa, o Restore é... É... Full Restore... Ah, tá. Mark Spottion. Tá, Mark Spottion é... Tá. Vou fazer só o Mark Spottion, então, disso aqui. Depois eu tenho que... Comprar... Mais coisas. Deixa eu comprar aqui 18. Beleza? Depois eu tenho que vir aqui arrumar algumas coisinhas. Fazer aqui. Aqui dá mais um. Beleza, isso aqui pode já é o suficiente já pra nós... Upar o nosso Pokémon. Vamos lá, upar o nosso Pokémon. Pokémon. Vamos lá, Evolive. Vamos ver como que será que ele fica. Já tá... Pause aí, mais ou menos, e falem com mais ou menos a cor dele. Eu nunca vi a cor da... Da... Ervilha. Que eu chamo de ervilha, porque eu não sei pronunciar. Então vai ser ervilha. E o nome dela não é aquela... Vou ler, vou pôr de ervilha. É isso mesmo. Eu não sei o que eu tô falando, mas me perdoem, galera. Me perdoem. Mas isso aqui é Pokémon Champion. Pokémon Champs-on. Então não esqueçam, galera, de correr lá no canal e ver o Pokédex, se você não viu. Não esquece de ver o vídeo do Pirata, se você não viu. Então dá uma chance nessas outras séries aí, meu louco aí, tio. Tem gente que não gosta, mas... Às vezes você gosta, mano. Porque eu sou legal, não sou legal. Sou legal, tio, ó. Pode ser maldoso comigo. Corre lá pra ver meu bagunzinho, mano. Ô, na mal humilde. Conto com o comentário de vocês lá, mano. Com o like também de vocês, mano. Que... Pô. Tipo aqueles mendigos. Diretos. Tá bom, parei, galera. Eu tô... Tô passando o limite mesmo. Porque é sono. Sabe qual a pessoa fica com sono? Ela fica assim. Fica meio louca da cabeça. Eu já não sou uma pessoa muito certa da cabeça, né? Como vocês sabem. Aí, mas aí a gente fica com sono. Aí piora. Vai fazer o quê, né? A vida é assim, cheia de dificuldade. E essas coisas mesmo. E agora vamos rebentar esse Mewtwo aqui. Porque ele acha que é o quê? Ele acha que é dois? Entendeu? Mewtwo. Que ódio. Galera, eu vou começar a chorar aqui, cara. Eu só quero upar um level com o Pokémon. É só um level. Tipo, não é nada. É um level. Você vai pegar mais cara. Por que que não vai lá no seu ônibus, né? Na moral, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, velho. Pronto. Resolvi o meu problema. Não vou ficar sofrendo ali. Essa sofrência. Ataca daqui mesmo. Certo? Tá aqui com o cara que é sniper. Pokémon. Zoiudinho. E pronto. Vamos acabar com isso. Já. Que melhor. Não tomo dano ali mesmo. Eu não vou ficar me esquentando a cabeça aqui. E a gente upa facilmente. Ah, vai ficar usando Full Restore agora. Seu medroso. Então pode ficar usando aí. Uma hora, uma hora eu mato você. Meu Deus do céu, velho. Ô, tá me irritando já. Esse cara, para de ficar usando isso. Seu filho da mãe. Deixa eu te matar assim. Na verdade, eu vou te localtear. Agora vai. Mais um. Mano. Que chato. Obrigado. Achei que nunca ia acontecer isso na minha vida. Filho da mãe. Não quero isso aqui, não. Não quero isso aqui também. Não quero nada. Quero ver a evolução. Vai. Evolui. E tá evoluindo. Graças ao pai amado. Eu nunca pedi isso, cara. Tanto da minha vida. Não tá aguentando mais, não. Não tá aguentando mais, não, galera. Tomar banho. De confundir, vai evoluir um pokémon. Mas fica bonito. Tá vindo, bicho. Espero que fique bonito. Na moral. Espero que fique bonito. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Opa. Opa. Nem quis ver direito. Mas ali... Ah, esse aqui é um... Ah, não mudou muito a cor dela ali na imagem. Vamos ver. Nossa, ele ficou pequenininho. Nossa, mas ficou muito bonitinho, cara. Ficou muito bonitinho. Ai, que bonitinho. Ah, bonitinho. Tadinho do... Do Magralim. Ai, vai ouvir o do Magralim não, mano. Quem já ouviu o do Magralim aí, mano? Ai, que saudade do Magralim. Deixa eu falar, mano. Coloca aí no YouTube que o Magralim morreu. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Mas, galera, vamos ver o nosso Pokémon aqui. O nosso Pokémon Shiny aqui. Qual que são? Tem esse. E esse. Soltei todos. Cadê? Estão todos separados. Tá, um tá aqui. Gente, cadê o meu... Alô, Pokémon Shinies. Meu... Pode aparecer aqui. Cadê o Flygon. Tentacrow. Flygon. Glitchcore. E... Nossa, olha que bonitinho, velho. Nosso time de... 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 De Shiny, mano. Olha que bonitinho, mano. Na moral, tudo brilhantinho. Tudo... Tudo coisa bonita. Cotidinho. Mas deixa eu recolher eles aqui. Não, não, não. Charizard. Aí você foi de intramitido, tá? Charizard. Você não é Shiny. Você não... Não pode porque você não é Shiny, tá? Charizard. Obrigado. Mas... O vídeo é esse, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido que o Pokémon Champion não acabou. Se você entendeu, então já deixa aquele like. Porque no próximo vídeo do Pokémon Champion eu pretendo fazer alguma coisa meio louca aí. Terminar esse nosso time de Shiny. Deixar a level 100 e... Talvez já enfrentar o Mario ou chamar alguém por dela aqui. Em breve vai estar chegando a final. E é isso aí. Não esquece de deixar o vídeo do canal. Se inscreve no Twitter. E aquele abraço. Eu vou nessa. Falou. Tchau.